Que será no V-News, onde as notícias chegam em tempo real. Olha a instalação desses dois motoristas aí, faixa dupla, o cara não tem pressão pra passar o rodotrem, aí eu tenho pressão de passar os dois, aí o cara da máquina vai e põe ali do lado, o cara tá com excesso lateral, com duas máquinas em cima, nem eu passo, nem ele passa. Isso aqui é a situação da 116, aí o cara do rodotrem tem uma pressãozinha e ele tá querendo passar o rodotrem, a faixa vai acabar ali na frente, aí nem eu passo e o rapaz tá meio retagado aqui atrás, lá está ele lá, nenhum de nós dois passou, aí o cara não sabe, ele não entende, ele sabe. Ele sabe que não consegue passar, mas nem ele passa, nem deixa nós passar, aí o cara já perdeu a paciência aqui atrás, o cara que vem aqui atrás, aí é, vai. Eu quero ver o que vai acontecer quando essa faixa acabar ali, eu quero saber o que vai acontecer com ele. É, o cara com um modo de ferro desse aí, né, ninguém chega perto dele, né, mas a faixa vai acabar bem ali. Vamos ver o que vai acontecer quando a faixa acabar, né, vamos ver. Eu vou filmar até lá pra nós assistir o que vai acontecer quando essa faixa acabar. Fim de faixa adicional a 300 metros. Olha o tamanho da maldade do coração desse rapaz. Nem ele foi, nem nós foi e ele não tira o pé pro cara entrar na faixa lá. Vamos ver, vamos assistir. Vamos assistir o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não aliviou o pé pro cara entrar na faixa aí. Não aliviou. E lá vai ele, né, tudo filmadinho aqui, ó. Entendo? Eu não quero chegar nem perto que eu tô vendo que isso aí vai dar uma merda do tamanho do mundo. Olha pra aí. Tirou o outro fora da pista aí. Entendo? Entendo aí, ó. Lá vem mais. Lá vem mais caminhão saindo fora da pista aí. O cara do Rodotrinho tá querendo entrar. Esse aqui passou perto dele agora. Olha aí. Entendo? Olha um monte de gente que tirou fora da pista. Tá? Olha pra aí. Vendo um monte de gente que tirou fora da pista. Por isso que acontece essas cagadas. Tá vendo? Por que que acontece essas cagadas? Agora o Rodotrinho foi pra fora da pista. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Eu quero ficar bem longe que eu não quero nem chegar perto desse minhado deles aí. Olha aí, ó. Quero ver o que vai dar agora. De novo. Lá vai ele. Sem pressão, pra passar o Rodotrinho. Lá vai. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer ali agora. O cara do Rodotrinho pegou a faixa. Aí. Lá vai ele na faixa contínua. Ele tá com excesso de lateral, ó. Excesso de largura. É esse tipo de motorista que tem aqui. Que só pensa na maldade dos outros. Por que que ele não tá nem aí pros outros que tá vindo aí? Quem é que vai se encostar nele? Ele não gosta de ferro desse aí, ó. Não é, né? Ó lá. Ele não tem pressão pra passar, rapaz. E ele insiste, ó. Não é? Não tem pressão. Ele vai findar batendo nesse outro aí, ó. Tá bem pertinho do retrovisor do cara. Tá quase botando o cara fora da pista. Opa! Agora no pé. Como é que poda pra uma coisa dessa? A placa dele tá suja ali, ó. Não dá pra ver que placa que é a dele. Da prancha, né? Ah, meu amigo. Isso aí complica, viu? Complica, complicando mesmo. Olha. Não passou o Rodotrinho. Não conseguiu passar. Falta mais ou menos um metro, um metro e pouquinho ali. Pra ele passar. Tá vendo? Olha aí. Passou. Passou porque o cara aliviou o pé um pouquinho aqui, ó. Cê tá doido, moço.